Informações de um programa do SEBRAE aqui do Mato Grosso do Sul que tem como objetivo a aplicação de tecnologias avançadas para o melhoramento genético de bovinos. Quem vai trazer os detalhes é a Kayle Rodrigues. A pecuária é uma atividade desafiadora e os produtores estão cada vez mais buscando tecnologias para alavancar o seu negócio. Eu estou com a Natália Leite Marim que é analista de agronegócio. Vamos bater um papo a partir de agora com ela e falar sobre como essas tecnologias têm alavancado o negócio do produtor rural, como isso é possível no cenário atual. As tecnologias reprodutivas conseguem fazer com que o produtor dê aquele salto no manejo dele e consiga melhorar a sua produção, rendimento de carcaça, aumento de produção leiteira, dependendo do segmento que ele atua. E o SEBRAE possui consultorias reprodutivas de inseminação artificial por tempo fixo, famoso IATF, ou FIV, que auxilia o produtor a acessar essas tecnologias. E o melhor de tudo, a gente paga 70% da conta e o produtor os 30% restante, podendo parcelar em até 10 vezes sem juros. E aí o produtor que se interessa por esse negócio, como que ele faz? Tem um faturamento aí que deve ser seguido? Sim, a gente atende pequenos produtores e a gente entende que o faturamento para pequeno produtor é até 4 milhões e 800 mil anual. Então, tendo esse faturamento e tendo a inscrição estadual no nome do produtor, ele já pode nos procurar para ter acesso a essa tecnologia. E é um cenário desafiador que hoje o pecuarista tem investido, como a gente falou, né? As tecnologias estão aí e quem não corre atrás acaba ficando para trás. Exato. São tecnologias que há uma procura sim, até porque manter um fiel na propriedade, para identificar o sio das vacas, ele tem o seu custo. E através do IATF você consegue reverter esse custo, tem uma melhoria genética, você pode usar o sêmen de vários produtores e ainda melhorar a sua produção. Isso seria só no estado de Mato Grosso do Sul? Como funciona? É, atualmente a gente tem no Mato Grosso do Sul e em alguns outros estados, mas principalmente aqui no MS. É importante também falar que o produtor de qualquer cidade do MS pode estar contratando o serviço, não tem limitação. E como que o produtor ele faz, né? Caso está vendo essa entrevista, se interesse, né? Quer aí desenvolver esse trabalho? Pode entrar em contato através do nosso 0800, que é o 0800 570 0800, que daí eles encaminham para um dos nossos analistas e a gente faz o contato e fechamos a contratação das consultorias. Isso é importante porque hoje em dia que se fala tanto em melhoramento genético, né? Melhoramento animal, em gado de corte, gado leiteiro, faz a diferença. Com certeza faz a diferença, porque você vai ganhando tempo de produção. Então, a gente fala assim, o IETF você faz, a filha já nasce com uma produção diferenciada, a neta melhor ainda e no FIV você começa já na filha a ter o resultado que você teria na neta do IETF. Então, faz uma diferença muito grande. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. De Campo Grande, Kylie Rodrigues.